Oh, não! A roda caiu! Uou! Eu preciso de ajuda! Preciso de ajuda! Ei, Handman! Abra! Abra! Oh, quem é? Oi, Handman! Por favor, me ajude! O meu carro está quebrado! Ok, ok! Handman! Estou aqui! Olha, eu perdi a minha roda! Por favor, consorte o meu carro! Ok, sem problemas! Eu vou consertar isso! Escolha uma roda pra mim! Ok, ok! Vamos consertar esse carro! E aí, eu vou consertar isso! E aí, eu vou consertar isso! E aí, eu vou consertar isso! Como você gosta dessas rodas? Olá, seu carro está pronto O que é isso? Por que as rodas são tão grandes? E para onde devo ir com esse carro? Bem, ele parece legal Não, este trabalho não está bom Ah, eu vou pegar o seu carro Tchau, tchau Pessoal, revirei voar Oh pessoal, o meu avião não está ligando Eu tive uma ideia Alô? Alô, Rebel Meu avião está quebrado Você pode me ajudar? Ok, Dima, não se preocupe Eu estou indo Tchau, tchau Tchau, tchau Olá, Dima Olá, Hubble Por favor, conserte o meu avião Ok, eu irei consertar o seu avião Tchau, tchau Tchau Se inscreva no canal e ative o sininho. Dima, eu já terminei. Obrigado, meu amigo. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Dima. Vamos lá. Foi um ótimo voo, pessoal. O que é isto? Uau! São sinais de trânsito e um semáforo. Fiche! Vamos carregar tudo para o carro. Bora abrir tudo. Vamos lá. Se inscreva no canal Pessoal, que tal aprendermos juntos as regras da estrada? Sinal vermelho, precisamos de parar Olá, país Camacuim Sinal verde, podemos arrancar Atenção com a passadeira É preciso ceder a passagem aos peões Via com prioridade, podemos passar Sinal de cedência de passagem, devemos deixar passar Aqui viramos à direita Sinal stop, precisamos de parar, ceder a passagem e só depois avançar Adeus a todos